Josene de Lima Vai chorar hoje? Não, com certeza não Se não eu canto, quero chorar Não tenho lago em mais O que você canta? Eu vou cantar Roberto Carlos, A Montanha A Montanha? Do Roberto Carlos? A Montanha Ele comprou uma montanha? Música maestro Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir A montanha e ficar Bem mais perto de Deus E estar Eu vou gritar Para o mundo me ouvir E acompanhar Toda a minha escalada E ajudar A mostrar como é O meu grito de amor E de fé Eu vou pedir Eu vou pedir Que as estrelas Não parem de brilhar E as crianças Não deixem de sorrir E que os homens E que os homens E que os homens jamais Se esqueçam de agradecer Por isso eu não deixem de sorrir Obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Eu posso ver Eu posso ver Que seria de mim Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Por outro dia Obrigado Senhor Que o sol nasceu Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Obrigado Senhor É meu sorriso Obrigado Senhor Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Mais uma vez O que? Obrigado Senhor Por outro dia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor